Música 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 É perigo, Luquinha vai tomar a dianteira, Luquinha vai bater no bumbum GOOOOOOOL Luquinha Na velocidade, na falha da defesa, no contra-ataque, Luquinha Você marcou, você curtiu, você conferiu E abriu o marcador Leblanc Aos 19 minutos O Novo Horizonte tentou, o Novo Horizonte chegou Mas quem abriu foi a Máfia 1 Foi a Máfia 0, Leblanc Muito rápido o Luquinha, viu, Jô? Ele conseguiu antecipar ali, ganhou na correria ali do sistema defensivo E bateu na saída do goleiro do Novo Horizonte Sem chance, muito difícil para o goleiro segurar, né? O ímpeto e a velocidade do Luquinha E acabou abrindo para a cara o Luquinha Máfia 1 a 0 e vem Máfia novamente O Amigos do Bom Gosto 5, Pântano 2, São Pedro 2, Estiva 1 Aí é só o gol! GOOOOOOOL GOOOOOOOL Lucas Barreiro Você marcou, você curtiu, você conferiu E Leblanc, aos 38 minutos, ampliou agora 2 para a Máfia, Leblanc Zero para o Novo Horizonte, que perdeu uma chance Que perdeu outra chance E a Máfia não desperdiça Foi para o ataque E marcou 2 a 0 Mesmo sem querer, não perde as oportunidades a Máfia Ao ver também foi para o jogo, ele vai Para Rafael e Leblanc A Máfia 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 Rafael É um Bumbinha Você marcou, você curtiu, você conferiu Leblanc Aos 32 minutos Rafael, Rafael Ampia 3 É um belo chute Do Rafael Bundi de fora da área Ele acertou um grande chute De verdade Porém, mas está meio desanimado Tive o novo horizonte Essa aí é mandar o fim Vai para a compra Saber tomou Autorizado o Beto Moura Correu para a bola, bateu Gol Da Máfia Beto Moura Você marcou, você curtiu, você conferiu E você ampliou Leblanc 41 minutos O marcador muda Aqui mudou Beto Moura 4 Máfia 0 Novo Horizonte Leblanc É, Will Agora já não é mais um placar Tão menos ruim 4 a 0 Jogador expulso Já é um desfoco Para a próxima rodada Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto